Três dias antes da morte de Jéssica Vitória Dias Canedo, a mãe dela, Inês Oliveira, gravou um vídeo sobre a filha. Chorando, ela diz que Jéssica era vítima de uma mentira. Publicaram uma mentira, entendeu? Uma mentira mesmo. A minha filha, ela sofre de uma depressão muito séria, muito grave. Eu estou aqui como mãe, pedindo para vocês, pelo amor de Deus, gente, para de postar isso. A morte de Jéssica foi confirmada depois que um perfil nas redes sociais afirmou que ela estaria mantendo um relacionamento amoroso com o comediante Whindersson Nunes. Jéssica Vitória teve supostas conversas com um humorista divulgadas pelo perfil, que tem mais de 20 milhões de seguidores, em apenas uma rede social. Seguidores do comediante passaram a criticar a jovem por conta do suposto relacionamento. Jéssica começou a receber mensagens de ódio nas redes sociais depois da divulgação da fake news. A jovem foi encontrada morta em casa. O perfil Choquei divulgou um comunicado nas redes sociais em que tenta se isentar de responsabilidade. O texto diz que não ocorreu qualquer irregularidade na divulgação das informações prestadas pelo perfil e que não há responsabilidade a ser imputada pelos atos praticados. O perfil ressalta ainda que as publicações foram feitas com base em dados disponíveis no momento e em estrito cumprimento das atividades habituais, decorrentes do exercício ao direito da informação. A nota só não explica a que atividade se refere. Também não esclarece como foram feitas as apurações do fato e nem quais fontes foram ouvidas, o que é fundamental no exercício do jornalismo profissional, que só divulga informações checadas. As pessoas devem ter consciência de buscar fontes que são mais corretas, onde vai buscar a informação mais correta, que é checada a informação e não olhar simplesmente numa publicação de alguém, de algo, busca a informação mais de uma fonte. Necessita ter uma, e urgente isso, uma lei específica sobre isso. Entenda que um perfil com 20 milhões de seguidores, que seja apenas 1%, a Cátia exatamente acredita em tudo o que este perfil falar. Olha a proporção de número de pessoas que irão fazer o que este perfil assim estiver publicando. O comunicado cita ainda o artigo da Constituição Federal que menciona a liberdade de expressão. Este especialista afirma, no entanto, que a liberdade de expressão não pode induzir uma pessoa a um ato extremo, como no caso de Jéssica. Às vezes a gente vê pessoas que criam fake news com o intuito de ganhar likes, ganhar outras coisas, mais seguidores e tudo mais, e acabam cometendo esse tipo de coisa, que é uma tragédia, uma menina se suicidar por causa disso. Após a morte da jovem, o perfil apagou a informação falsa, o que provocou indignação e cobrança dos seguidores. O dono do choquei, Rafael Souza, fechou o perfil pessoal nas redes sociais após a morte de Jéssica. O caso é investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais. A investigação quer apontar as causas e os possíveis responsáveis pela morte de Jéssica Vitória, vítima de uma fake news. A ocorrência foi registrada como auto-extermínio, termo técnico para suicídio. O comediante Whindersson Nunes também divulgou nota em que lamentou a morte da jovem e repudiou o linchamento virtual e o uso nocivo das redes sociais.